Francisco Vilares, entra! Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu estou querendo saber, estou querendo saber com essa mala na mão, você deve ser contorcionista, não? Não, errou, não é isso nada. Errei, não é? Errou, não é? Mas você, o que é? Batei agora? Mas o que é isso? Vou fazer o número. Para onde? O desafio. O que você fez? Vou fazer agora. Mas vai fazer o quê? Vou me equilibrar de cabeça para baixo na garrafa, sem usar as mãos, sem nenhuma proteção. Como é que é o negócio? Você vai colocar uma garrafa aqui? Vou colocar a garrafa. Ah, sim. Vou pegar a minha garrafa. Sim. Por favor, isso é a minha garrafa. Não, estou vendo. Vou colocar aqui, vou me equilibrar com a cabeça, sem usar as mãos. É o meu desafio. Você é de circo, trabalha em circo. Sou equilibrista e palhaço. Ah, você trabalha em circo. Trabalha em circo, sou palhaço. Atualmente você está empregado ou não? Estou, estou em torneio no Rio de Janeiro. É? Qual é o circo que está lá? Circo Leone. Leone? Leone, Circo Leone. Ainda está lá? Está em torneio pelo Rio de Janeiro. Ah, está fazendo uma torneira circo. Você trabalha com palhaço de circo? Sou palhaço francisco. É? Mas o que deu na sua cabeça de um dia ser palhaço em circo? A culpa é sua. Tesco, tesco. Tesco, a culpa é sua. Por que é minha? Porque em 88, por aí, 88, não, acho que 84, você passou um vídeo do Ringling Brothers em Ballybelly Circus, um circo americano. Ah, sim. Eu passava do Luan. Eu fui para a escola de circo, aprendi e trabalhei nesse circo. Ah, mas a escola de circo, de vez em quando, eu vejo anunciada ali perto da minha casa, mas é... A minha é do Rio de Janeiro, é federal. Mas não paga nada? Não paga nada. O governo dá um subsídio para você treinar, aprender uma profissão e viajar pelo mundo. Mas você, além de não pagar nada para ter ensinamento, o governo dá um auxílio para você? Ah, ajuda a gente, é, prepara o artista e exporta pelo mundo. Já viajei em 16 países já. Quantos? 16. Mas você deve ser muito engraçado, porque esse número que você vai fazer aqui... Esse aqui é um desafio, isso não é engraçado, é desafio. Você deve ser engraçado com o palhaço. Ah, de vez em quando eu dou minhas cacetadas. 16 países? Sim, sim, sim. Com outros números. Hã? Com outros números, isso aqui é desafio. Ah, com outros números. Outros números. Você acha que os outros podem aparecer alguém de circo que faça? Esse aqui não faz, não. Esse não faz. Olha lá, hein? Nem um chinês que eu conheci lá na França, no Arlete Cruz, no circo que eu trabalhei, conseguiu fazer esse número. Mas você foi para 16 países contratados já? Sim, sim, sim. Com o mesmo circo ou diversos? Diversos circos, já trabalhei em parques de diversões, Estados Unidos, Inglaterra, fiquei cinco anos na Suécia. Mas quem arruma o serviço para você? Hoje tem a internet, mas antes os empresários, os caça-talentos, vinham no Brasil, a gente fazia uma audição e eles contratavam a gente para viajar para fora. Mas hoje pela internet se contratam também? Também, também. Qual é o anúncio que eles fazem na internet? Pode falar no site? Com vontade. O mais usado é o YouTube, você coloca um vídeo do seu trabalho, um empresário, um caça-talento vê, te contrata, manda o contrato. Você não trabalha especificamente? Não, não. Não coloca na internet? Eu sou profissional, palhaço e equilibrista. Não, não. A gente vende o nosso produto com a nossa imagem, fazendo o número. Aí você faz o número e no YouTube aparece? Aí aparece. Eles procuram, contratam a gente, mandam o contrato, entram no avião e é só alegria. Puxa, legal, gente. Quer dizer que esse número você acha que é imbatível? Desafio. Tá bom. É difícil. O que você quer que eu faça alguma coisa? Eu vou me concentrar, Silvio. Calma aí. Tá bom, então se concentra e faz, quero ver. Atenção, valeu. Atenção, valeu. Esse número que você fez, realmente, sem bem que eu não tenho. Sem proteção, sem nada aqui. Não, tô vendo, não tem nada. Porque esse número existe com a proteção. Isso é a parede aqui. Ah, quer dizer, quem faz desse número faz o quê? Ah, isso é uma proteção? É, é uma proteção. Mas ele, sericamente, é melhor porque roda, né? Sem isso aqui é muito difícil. Não entendi. Não tem. Sem essa proteção, não faz. É muito difícil. Ah, sim, quer dizer, alguns fazem, mas tem que colocar isso. Usar a proteção. A proteção ajuda ou não ajuda? É um machuque, um sentidor e é fácil de encontrar o equilíbrio. Deixa eu entender, deixa eu entender. Com proteção, você coloca o vidro aonde? Coloca isso aonde? Não coloca, não usa. Ah, não usa? Ah, quer dizer, a garrafa, é uma garrafa, né? É uma garrafa. É uma garrafa. De algum produto que eu não sei qual é, mas é uma garrafa. Garrafão. É um garrafão. Garrafão. Quer dizer que alguns colegas teus fazem com a... Fazendo esse. Mas você já fez também assim, sem a garrafa. Quer ver um? Quero ver. Só vou mostrar para o público em casa. Quer dizer, esse é mais fácil, então. É mais fácil. Esse você... Ainda é que... Ó. Música de jane. Tá bom, tá bom. Tá legal. Tá bom, muito bom. É, quer dizer que... Uhul! Uhul! Ô, Chesco. Oi, meu irmão. Chesco, a primeira vez... O que que você fazia antes de fazer circo? Ah, não, você já entrou para a escola de circo. Sim. A você, como eu falei, eu vi o Ringling na televisão e tive vontade de seguir essa carreira. Uma carreira bonita, promissora e fui para a escola de circo. Mas se você... Em 86. Se você fosse contratado pelo Ringling Brothers... Já fui contratado. Já? Trabalhei lá em 2000 e 2001. Dois anos? Sou o primeiro palácio brasileiro a trabalhar no Ringling, nos Estados Unidos. É porque lá é considerado um dos melhores do mundo, né? É o maior circo do mundo. É o maior circo? É o maior circo do mundo. E você, não precisa dizer quanto, mas você acha que também ele, papaga artista, o Ringling Brothers, também é o que paga mais ou não? Tem gente que paga igual ou mais? Não, tem outros espetáculos que pagam mais. Na Escandinávia se paga muito bem. Qual? Escandinávia. O circo escandinavo? Sim, sim, na Suécia, Dinamarca, eles pagam muito bem, Noruega. Sim, mas não veio para o Brasil ainda? Não, não. Eles foram contratados para lá? Sim, estamos chamados para trabalhar lá, mostrar o nosso... Suécia, mas quem? Dinamarca, Noruega. É, são três países que... Dinamarca, é. São três países que... Lá na Escandinávia, lá em cima, né? Tem poucos habitantes, mas tem a melhor situação do mundo. Sim, sim, o poder aquisitivo é muito bom. É, o poder aquisitivo é quase socialismo, mas não chega a ser. Não, é, chega por aí, senhor. Não, é quase. O médico, digamos, em exemplo, ganha mil, a enfermeira ganha novecentos. É quase socialismo. Para ter uma base, você vai numa fábrica, você vê duas Mercedes, um é do faxineiro e outro é do dono. Aonde? Na Suécia? Na Europa, em geral. São quatro países, Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia. Na Escandinávia. Hã? Na Escandinávia. Ah, bom, não sei onde é. Escandinávia, quem é? Depois da Europa, lá em cima, vai subindo, vai subindo. Eu sei que são quatro países que têm uma situação muito boa. Muito boa, muito boa. Trabalhei cinco anos lá. É, Finlândia, a Finlândia é muito frio, né? É frio. A Finlândia, a Suécia. 15 graus abaixo de frio, meu filho. Trabalhou também na Finlândia? 15 graus abaixo de zero, é muito frio. Finlândia. É um metro de neve, é terrível. É perto da Rússia, né? Perto. Finlândia, Noruega. Dinamarca. Dinamarca e mais... Suécia. 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 Ok. Todos os quatro têm uma boa vida, mas também tem. Também a população é pequena. Pequena. É mais fácil administrar. Rio de Janeiro tem 14 milhões. É, 14 milhões. Claro, claro. Os países não chegam aí, nenhum deles, às vezes. 6 milhões, 8 milhões, 9 milhões. É claro, é mais fácil administrar agora. Ih, olha lá, eu, olha lá, eu. Agora aqui no Brasil são mais de 200 milhões de habitantes, não é fácil? Não. Bom, acabou? Sim. É só isso? Incrível. Não tem mais nada pra fazer? Quer que faça pra gente? Não, digo mais. Acabou, não pode ir embora. Pode ir embora? Pode ir embora. Pode ir embora. Ai, meu dedo, seu Silvio. Ai, meu dedo. Ai, meu dedo. Ai, meu dedo. Ai, meu dedo. É palhaçada visual mesmo. Ai, meu dedo, seu Silvio. É só pro meu dedo, por favor. Um, dois, três e... Não. Não. Ficar soprando o dedo. Não pode não, né? Depois de 50. 50? Você fez 50? Não, muito mais. Não parece. Não parece, parece que tem mais. Não parece que tem mais. A cascalinha é com o ratinho. Já foi no ratinho? Não. Então vai que ele te dá cascalha ou não? Tá bom, então. Até logo. Tchau. Tchau, pessoal. E o dinheiro, você não quer? Ah, o dinheiro, você quer? Que delícia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito obrigado. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.